Rosa de Cristo, Santa Esposa, radiante de esplendor Tem fonte cristalina, são vivos teus altares Os anjos aos milhares, te singem ao redor Mansão do rei bendito, são doze tuas portas E sempre são transporta, vocês importam Teus livros têm escrito, os nomes dos remidos Em que serão ouvidos os hinos celestiais Teus santos moradores, um glórioso canto Confere ao Deus Santo, que já lhe perdoa Então há mil louvores, a Cristo qual cordeiro Ele lançou no radeiro, por Ele, Senhor Ele lançou no radeiro, por Ele, Senhor